Carro Vendez agora aqui na rua Florianópolis porque eu estou no bairro Guanabara, na verdade eu estou na Stop Car Veículos, a loja do Marcelo, a loja do Everton, a loja de quem quer trocar de carro na melhor negociação. Bom dia Everton! Bom dia Fábio, preparamos quatro ótimas ofertas aqui para vocês para esse domingo, mande um WhatsApp que está aparecendo na sua tela e vem aqui com a gente que vai ser muito bem atendido. Muito bem, quer trocar de carro? Vem para cá, olha só a primeira super oferta, eu tenho para você aqui na Stop Car Veículos, este Renault Logan modelo Expression, ele é completasso, motor 1.0, custo-benefício, é economia no seu bolso, o ano é 2012, está impecável por apenas R$19.800,00, eu disse, só R$19.800,00. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Stop Car Veículos, mais uma super oferta, Golf Comfort Line, este é 1.6, é um 2016, com apenas 24 mil quilômetros rodados, este é com teto, uma nave por R$62.900,00, eu disse, apenas R$62.900,00, agora olha só esta EcoSport, é uma Titanium, 2013 é o ano, completaça, por R$47.900,00, eu disse, apenas R$47.900,00, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, agora para fechar as ofertas da Stop Car Veículos, nós preparamos para você este Peugeot 307, bancos em couro, o câmbio automático, o ano é 2007, está bem calçado de pneus, por R$17.900,00, eu disse, R$17.900,00, mas pera aí, eu tenho certeza, se você mandar mensagem agora no WhatsApp, presta atenção, manda mensagem agora no WhatsApp, dá uma pechinchada, que eu tenho certeza, o homem aqui vai fazer por menos para você, vai fazer por uns R$16.900,00, 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 dá para fazer este precinho, né, Berton? O primeiro que mandar mensagem no WhatsApp que está na sua tela, Fábio, eu faço R$16.900,00, esse carro. Muito bem, gostou? Pechinchou? Aqui levou, eu estou falando, Stop Car Veículos, aqui tem as melhores ofertas, esperando por você!